Tartarugas Ninja Caos Mutante Sim, tem animação nova e animação de qualidade nos cinemas. Vamos para a sinopse do IMDB. Os Irmãos Tartaruga trabalham para conquistar o amor da cidade de Nova York enquanto enfrentam o exército de mutantes. Você tem sabedoria. Rafael, você tem coragem. E Leonardo, honra. Juntos, vocês podem fazer qualquer coisa. Calma, manha! Irmãos Tartaruga tem até sentido, mas ficou esquisito. Galera, antes do conteúdo, eu queria avisos de sempre. Se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Dá um like para o YouTube e compartilha para outras pessoas. E pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Antes de tudo, eu preciso falar que eu não sou fã das Tartarugas Ninja. Eu não tenho nada contra. Eu, tipo, eu comentei no vídeo Transformers que eu não gosto do conceito de Transformers porque eu não acho que tem lógica alienígenas que vêm para o nosso planeta para virar Uber. Mas não tem nada contra o conceito das Tartarugas Ninja, que são tartarugas que são mutantes e ok. Conceito legal, mas é um troço que nunca me pegou. Eu vi os filmes dos anos 90, se não me engano são três filmes, mas eu não lembro de nada nesses filmes. Eu vi, tiveram dois filmes dos anos 2000, que eu também vi, mas é um troço que nunca, tipo, eu nunca fui fã. Nunca vi os desenhos animados, nunca li os quadrinhos. Eu simplesmente acompanho o que estava no cinema. E vou te falar que eu quase não vi esse filme porque eu pensei, cara, eu já não sou muito fã de Tartaruga Ninja e vai ter agora, é desanimado, é animação, não é longa-metragem. Não vai ter uma preguiça, pensei, vou ver isso não. Mas aí um amigo meu que trabalha na dublagem, que trabalhou na dublagem desse filme, ele trabalha com dublagem, trabalhou na dublagem desse filme, ele falou, O visual do filme é na onda do Aranha Verso. Eu pensei, hum, lembrei daquele meme do Leonardo DiCaprio. Antes você tinha a minha curiosidade, agora você tem a minha atenção. Ao longo dos anos a gente foi se acostumando com animações cada vez mais próximas da realidade. O traço das animações, principalmente dos grandes estúdios, Pixar, Disney e DreamWorks, e os outros que vieram lá atrás, para pegar a onda disso, Blue Sky e Illumination, era uma galera querendo fazer algo o mais próximo da realidade possível. Eu lembro quando eu vi Soul da Pixar, que os cenários de Nova York, quando aparecem, os personagens são todos desenhados, isso fica muito claro. Mas os cenários parecem filmados, parece que alguém foi lá e filmou a calçada, filmou a rua, porque o troço é muito bem feito. E aí veio o Homem-Aranha no Aranha Verso e apresentou uma nova proposta. A ideia não é querer ser real, a ideia não é querer parecer que aquilo é real, a ideia é que aquilo pareça uma página de uma história em quadrinhos. E isso foi um troço legal, porque ele continua sendo muito bem feito, mas é outra proposta, eu não quero ser isso aqui que você está querendo, que você está evoluindo ao longo dos anos, eu quero fazer outra coisa. E cara, essa outra coisa, o visual foi tão legal, e foi tão empolgante ver algo diferente daquele jeito, e tão bem feito daquele jeito, que, dentre outras coisas, o filme ganhou o Oscar de Melhor Animação do Ano, e passou a ser referência para outras animações. Por exemplo, o Gato de Botas 2, ele usou parte dessa tecnologia lo-fi, de menos realista, e isso ajudou a melhorar o Gato de Botas 2. Tartaruga Ninja Caos Mutante foi dirigido pela dupla Jeff Rowe e Kyler Spears, que já tinham trabalhado antes no A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. Jeff Rowe foi diretor, e o Kyler Spears não era o diretor, ele trabalhou na parte técnica, não sei exatamente qual era a hierarquia dele, mas o que interessa é que A Família Mitchell é outro exemplo de animação não realista, que também ficou muito bom. A Família Mitchell é um desenho que eu curti muito, eu vi fora, eu vi depois do que era para ter visto, e eu achei tão legal que eu queria ter voltado no tempo para colocar ele numa lista de melhores do ano, porque eu achei ele muito legal. Tartaruga Ninja segue a onda de animação não realista, mas ele não quer ser o Aranhaverso, porque o Aranhaverso é o troço mais graphic novel, e aqui você tem um monte de coisas que parecem pinturas feitas à mão. Eu não entendo de técnicas de pintura diferentes, técnicas de desenho diferentes, eu não vou poder dizer exatamente qual é o estilo de um, qual é o estilo do outro, mas não, um não quer ser o outro. Os dois querem ser algo diferente do padrão Pixar barra Disney barra DreamWorks, eles querem seguir algo diferentíssimo, mas um não quer parecer o outro. Além disso, o filme tem umas sequências muito boas, tem uma sequência onde eles estão em ação, mostra como é que eles invadem o local de um inimigo, e aí você vê que eles invadiram o local de vários inimigos, e em vez de você ver uma cena, depois a outra, depois a outra, eles entrecortaram trechos de todos os ataques para você fazer como se fosse um troço fluido. Está num e muda para o outro, e muda para o outro, e é uma coisa pequena, um detalhe, mas ficou muito legal. Não só o visual é legal, como a história também é legal, eu também curti. Eu curti o antagonista, eu curti o vilão. Eu não sei, como eu falei antes, eu não entendo do lore de Tartaruga Ninja, não sei se esse vilão já existia antes ou não, esse vilão super mosca. Mas eu achei legal porque ele é um vilão que tem a mesma origem dos heróis. E aí quando os heróis confrontam o vilão, eles se identificam com o vilão porque eles têm a mesma dor do vilão, porque tem todo o negócio de eu sou um mutante e eu não sou aceito pela população, não sou aceito pelas pessoas normais. E aí rola uma certa identificação entre eles, uma certa confusão de peraí, esse cara era para ser um malvado, mas o que ele está falando tem lógica. Eu não sei se eu fui o único a pensar assim, mas eu senti uma vibe meio X-Men, porque você tem o Magneto e o Professor Xavier que são mutantes e que eles são rejeitados pela população e que um quer ser aceito no meio dos outros e o outro quer confrontar os normais. E isso tem aqui, porque você tem os dois grupos de mutantes, um dos grupos apenas quer ser aceito, o outro não, o outro quer ir para o enfrentamento. Além de ter um monte de referências à cultura pop, são referências à cultura pop atual, porque é uma coisa que eu sou velho, eu admito, então eu curto quando tem referências num filme a coisas que eu vivi anos atrás. Mas as referências aqui não são a coisas do passado, são coisas do presente, o filme fala de artistas pop, o filme fala de Marvel e DC e além disso o filme tem umas piadas muito boas. Tem uma piada de humor negro no início do filme que envolve uma barata que eu ri tanto que eu quase que eu perdi a cena seguinte, porque eu ainda estava rindo da piada de antes. Tartaruga Ninja Caos Mutante ainda traz uma outra inovação que ficou legal, que acontece o seguinte, eles colocaram os dubladores para dublar ao mesmo tempo. O que acontece normalmente? Quando tem um longa de animação, você grava as vozes, você tem o roteiro, você tem as falas de cada um e cada ator grava a sua fala individualmente dentro de uma cabine para você pegar o som da melhor maneira possível, o cara tem que estar sozinho lá dentro. E aí você pega todas essas falas soltas e você monta os diálogos. Só que aqui, eles pegaram quatro garotos, são quatro adolescentes, são os atores principais, os quatro tartarugas, são quatro atores novos desconhecidos, ou pelo menos pouco conhecidos, e colocaram os quatro juntos. E aí arranjaram um estúdio onde cada um tem o seu microfone e tal, mas eles estão gravando ao mesmo tempo e estão interagindo e com liberdade para improvisação. Então isso cria entre eles, entre os atores e depois, esse entrosamento entre os atores gerou um entrosamento entre os personagens. Isso passa para a tela porque os quatro agem como um grupo de adolescentes que um não deixaria o outro terminar de falar para começar a falar. Um fica interrompendo o outro e um fica zoando o outro ao mesmo tempo. E essa interação entre as quatro tartarugas ficou muito legal. É o que é o que é? Eu sou o Rafael. Eu sou o Rafael. Eu sou o Rafael. Eu sou o Rafael. Eu sou o Donatello. Você está tudo bem. Chil. Nicolas Cantu é Leonardo. Eu estou muito desculpando. Some of the guys wanted to get pizza e eu tento de falar ele de ele. Leo! Jamon Brown Jr. é Michelangelo. Por favor, eu escolhi a fruita exatamente como o meu cabeça. Eu recordo os kids at once. O personagens of the characters came from the chemistry they had com os outros. Quem rata-nos? Ei! Não use that word that way. Eu sou o Brasil. Um breve comentário sobre a idade dos atores das quatro tartarugas dos quatro jovens que fizeram as tartarugas porque a produção está vendendo como se fossem quatro teenagers e o teenager é traduzido como adolescente mas teenager na verdade se a gente for pensar na palavra teenager é o cara que é de 13 a 19 o cara que é de 13 aos 19 anos mas aqui no Brasil 19 anos o cara já é adulto mas aí eu fui tentar descobrir a idade de todos eles para tentar ver se estavam todos batendo o IMDB não fala a idade de todos eles mas fala de um deles que ele tem 19 e vai fazer 20 agora mês que vem em setembro ok ele é teenager tecnicamente falando ele é um teenager ele pode estar lá só que aqui no Brasil ele seria um adulto mas ok eu curti a ideia de você pegar em vez de só pegar atores veteranos que são os atores veteranos são os que fazem os outros papéis todos mas e vem para os papéis principais que são porque acho que tem gente que não parou para se tocar ainda que as tartarugas ninja aqui no Brasil sempre foi tartaruga ninja lá fora é Teenage Mutant Ninja Turtles ou seja são as tartarugas mutantes ninja adolescentes o nome original dela do filme são as adolescentes aliás um negócio que eu devia ter falado lá no início a produção desse filme disse que eles queriam pegar os personagens ainda adolescentes porque todos os outros filmes que tem por aí eles são adolescentes no título mas eles não agem como adolescentes eles agem como adultos e a produção pensou não dessa vez vamos pegar um elenco novo vamos pegar atores novos para fazer as vozes e vamos colocar eles na tela como se eles ainda fossem adolescentes isso foi uma pegada legal que eles fizeram que eu devia ter falado lá no início acho que sim desculpa enfim todo o elenco era teenager não sei se todo o elenco seria adolescente aqui no Brasil mas todo o elenco era teenager está valendo a sessão de imprensa foi com a cópia dublada e a cópia dublada é muito boa a dublagem brasileira é muito boa eu sempre reconheci isso mas quando a gente lê o elenco a gente pensa cara eu queria ter visto esse filme com as vozes originais afinal a gente não ouviu Jack Chan Seth Rogen Paul Rudd John Cena Rose Bird Maya Rudolph Ice Cube um monte de vozes legais que a gente não ouviu tem uma cena pós-créditos com um gancho para uma continuação que eu espero que seja feita e eu espero que seja feita com a mesma qualidade desse aqui curti muito esse filme e está em cartaz nos cinemas mais uma vez obrigado por você chegar até o final você viu esse tartaruga ninja novo? você curtiu? o que você achou? o que você achou da animação nova diferente? eu estou curtindo essa onda de animações novas diferentes escreve aqui embaixo que a gente troca uma ideia em breve nos vemos de novo valeu